Mais de 20 toneladas e meia de drogas apreendidas de 2015 até maio deste ano, apenas em Teresina e região metropolitana. Parece pouco, mas não é. É uma grande quantidade de droga para o Piauí, quando a gente fala de mais de 20 toneladas de drogas. Isso é um trabalho integrado entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, isso só ações da DEP com essas instituições de segurança pública, mas também a Polícia Civil não só atua na repressão e na investigação. Você sabe que a gente também faz um trabalho grande em trabalho preventivo, onde nós trabalhamos com essas entidades terapeutas que foram criadas ao longo desses anos, que vêm no tratamento de dependentes químicos. E a DEP trabalha com o quê? Com palestras. Nós já demos quase 170 palestras na capital e no interior do estado. Quer dizer, a gente trabalha com a repressão, com a investigação, apreende, prende 1.400 traficantes ao longo de dois anos e cinco meses. São 355 gramas de crack, 10.200 quilos de maconha, 373 quilos de cocaína e 125 quilos de drogas sintéticas. Além de 50 mil pés de maconha, o que representa aproximadamente 10 toneladas do produto. Nos últimos dois anos e meio, a delegacia de entorpecentes prendeu 924 homens e 317 mulheres, um total de 1.241 pessoas presas. Foram apreendidos 154 armas de fogo, 130 motos, 92 carros, um caminhão e um ônibus. Foram recuperados R$ 911 mil, oriundos do tráfico de drogas. Todos estes números são de operações da DEPRE em Teresina e região. A delegacia de entorpecentes conta com uma ferramenta importante, que é o aplicativo DEPRE DH, desenvolvido para celulares e recebe denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas. E vem dando resultados. É o caso das três pessoas presas e os 40 quilos de maconha prendidos em ônibus na rodoviária de Teresina, no início da semana. A droga vinha de Goiânia, com destino ao litoral do Piauí. A DEPRE, quando demora a fazer aquelas pequenas buscas, é porque alguma coisa grande está vindo. Nós demoramos uma semana sem fazer. Quando foi ontem, nós conseguimos passar o domingo todo trabalhando e vocês viram o resultado. Mais de quase 50 quilos de droga apreendido. Quer dizer, toda essa droga ia para Parnaíba. Quantas drogas ia chegar em Parnaíba, que a gente sabe que está se aproximando às férias. E isso é um trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal.